E aí, pessoal, mais um vídeo aqui no canal de uma imagem aqui do Nordeste. São imagens que temos trazido para mostrar e trazer à memória a nossa infância, o nosso passado e também os nossos familiares. Sempre quando a gente vê uma imagem dessa, a gente se lembra dos nossos avós e dos nossos pais que outrora moraram em uma casinha como essa. Aproveita aí para se inscrever se não é inscrito no canal. Também dá aquele joinha para fortalecer e compartilha também para aumentar o número de pessoas que visualizam esse conteúdo. Muito obrigado a todos vocês. Então, aí essa casinha de Taipa. Observa aí que na frente tem uma cerca e um banquinho de madeira. Esse banco era muito bom no final da tarde a gente sentar, tomar um chazinho, um café. Que momento maravilhoso. Essa é uma casinha de Taipa, não mora mais ninguém, está abandonada. Muitas casas nós encontramos aqui no sertão nordestino, casas de Taipa que estão sendo abandonadas. Mas ainda existem pessoas que moram em casas de Taipas. Com frequência, se a gente sair da zona urbana para a zona rural, nós ainda vamos encontrar as casas de Taipas. Mas ainda moradores que ainda residem nessas casas, tipo de casa. Essas casas eram construídas para as pessoas que não tinham condição de comprar os tijolos ou então de construir seus próprios tijolos para levantarem as suas casas. Visto que o material é bem mais em conta, é tirado do mato, tudo é tirado do mato, somente as telhas que eram feitas em orvenaria caseira. Aqui no meu lugar mesmo tinha um senhor que fazia esse tipo de telhas. É uma maior, outra menor, uma aplumadinha, outra torta. Mas era assim que as nossas casas eram cobertas por esse tipo de telha. E resolvia muito bem o problema, protegendo da chuva e também do sol. É uma casa fria e que não tem como não esquecer desses momentos importantes aí da nossa história, da nossa infância. Meus avós moraram nesse lugar, meus pais também moraram em uma casinha dessa. E eu não cheguei a morar não, porque não deu tempo, mas aí minhas irmãs, mais velhas do que eu, moraram nessa casinha de Itaipa. Mas eu conheci meus avós e eles moravam nesse tipo de casinha. Conheci meus tios também e eles moravam nessa casa de Itaipa. Andei muito quando eles moravam no sítio, meus avós moravam no sítio. Depois foi que eu ia morar na rua e eu ia visitar a casa dele lá no sítio Salobra aqui no interior do Ceará, macro região do Caribe, só pé da serra. Chapada do Araripa. Valeu pessoal, obrigado aí por estar assistindo esse vídeo, que Deus abençoe. Se inscreve, dá aquele reino para fortalecer. Tchau e até o próximo vídeo. Valeu! E aí